isso 10 15, 16, 17, 18, 19 tá fechado, é isso, certo? eu não errei, alguém contou junto só pra ser, por isso você burlou eletronicamente os votos então tá bom ficaram 8 aqui, sim 11, não sim então, aula dia 3 é isso que vocês votaram, aula dia 3, né? tá me votou não, beleza então, resolvido, deixa eu anotar aqui pra falar pro chefe aula dia 3 dia 3 do 6, beleza seguimos o jogo deixa eu apagar isso aqui bom, lá no abdômen e nessa cavidade abdominal, no retroperitônio no retroperitônio nós temos a subida da veia cava inferior à direita ah, Cláudio a semaninha de férias é se eu não me engano é a é a semana que antecede agosto tem que ver quando que começa quando que é dia 1º de agosto a primeira aula de agosto vai ser a primeira aula de agosto for numa quinta então é a terça e quinta é a que precede que antecede o início de agosto né que aí seria um descanso pra depois de agosto é isso que ele tinha me falado que às vezes pode não pegar agosto pode ser tipo pega uma de julho e a primeira de agosto e embala o módulo né mas seria essa aí tá bom então a veia cava não tá aqui a veia cava inferior é que a gente vai ver na quinta essa parte vascular como a drenagem a horta à esquerda e os seus ramos seus múltiplos ramos mas principalmente nesse retroperitônio vai dar um destaque agora pra suprarenal pra glândula suprarenal no caso pros rins e pra descida do ureter já vejam que o ureter nessa imagem eu risquei toda ela aqui mas já observem que o ureter ele tá descendo apoiado no músculo psoas maior que é esse músculo aqui ao lado da coluna 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 tá aqui né e o psoas maior e o ureter tá passando na frente do psoas maior é um ponto de referência interessante pra gente ver a obstrução desse ureter vamos começar com a glândula com as glândulas suprarenais né apesar da forma ser diferente isso é uma das coisas que que é pouco comentado né a glândula suprarenal direita tem a forma triangular e a suprarenal esquerda tem a forma de uma meia lua e isso não importa em nada por isso que não é muito comentado o formato das glândulas tá a glândula suprarenal tem um macetezinho pra observar lá no exame de imagem ela vai parecer um chapéuzinho de bruxa ela fica cônica bonitinha pra você lembrar do chapéu de bruxa depois a gente vai ver a relação mais importante é as duas estão em cima do rim só que a direita tá próxima da veia cava e a esquerda tá muito pertinho da horta tá essa acaba sendo muito importante essas junções são glândulas são glândulas envolvidas com uma grande produção hormonal eu não vou fazer aqui o o aprocho histológico tá que vocês não vão fazer histologia da glândula mas a saber por conta das doenças tá essa glândula suprarenal é dividida num córtex numa parte externa e em uma medula que é a parte mais interna a medula é a liberadora de adrenalina por uma resposta orgânica sistêmica então essa adrenalina cai na corrente sanguínea tem efeito da mesma maneira que tem a atuação do sistema simpático então aumenta a frequência aumenta a pressão faz broncodilatação pupila dilata então essa é a preparação do estresse orgânico com a descarga de de adrenalina pela medula da glândula suprarenal essas células são células cromafins a célula da medula são células cromafins então tem o cromocitomas os cromocitomas são tumores da medula da suprarenal tá e o córtex da suprarenal ele é produtor de aldosterona que é um hormônio que aumenta a pressão às custas de reter sódio retém sódio retém líquido aumenta a pressão retém sódio retém líquido aumenta a pressão e os tumores de suprarenal acabam fazendo com que a pessoa além de ter pressão alta fique muito inchada fique com edema generalizado aumente muito o peso um outro hormônio é o cortisol cortisol tem a função anti-inflamatória mas também é aquele hormônio do estresse cortisol é o hormônio do estresse então dá uma desgastada no organismo o excesso de cortisol consome muito do organismo ele faz com que o organismo trabalhe de forma estressiva ele cataboliza proteína cataboliza lipídio acaba com reserva de glicogênio e também tem a produção de alguns andrógenos andrógenos então você pode ter alteração de características sexuais primárias e secundárias quando se tem alterações dessa suprarenal estou colocando aqui mais ela não tem uma anatomia grandiosa mas é mais para vocês correlacionarem depois com as patologias com os tumores da suprarenal que não são tumores raros na clínica é muito característico essas alterações tumor de suprarenal dá sinais clínicos como a síndrome de Cushing por exemplo não sei se vocês já ouviram falar Cushing o paciente ele tem os membros ficam bem fininhos porque o cortisol vai degradando vai causando catálise disso ele tem aquelas estrias violáceas isso é por conta da própria produção do cortisol é baseado numa quebra de substâncias que envolvem a melatonina que pigmenta a pele então por isso que fica com aquelas estrias você tem alterações de pressão de frequência cardíaca de ritmo biológico então isso é muito característico na clínica sinais e sintomas clínicos são muito característicos e o exame já é pedido com suspeita de Cushing ou abdômen para suprarenal para ter uma ideia aqui é bem caracterizado eu estou colocando porque vocês vão ter um módulo de patologia e aí faz sentido essas alterações com a estrutura comprometida e os rins estão embaixo mas apesar dos rins estarem embaixo uma coisa para vocês remover o rim para um transplante não necessariamente precisa mexer na suprarenal a suprarenal pode ficar aí certinha no lugar dela porque ela está embalada por uma fáscia isolada do rim quer dizer que quem transplanta um rim às vezes você vai fazer exame de imagem aconteceu eu recebi eu preciso ver se eu acho essas imagens porque eu recebi tanta imagem e aí vem assim para a gente professor dá uma olhada nessa imagem é um tumor e tal não sei o que na pélvida do cara um tumor na pélvida aí eu falo assim isso não está parecendo um tumor é um tumor sem angiogênia e o vaso está bonitinho de entrada aí você pergunta vai ver na ficha era um paciente que recebeu um rim o cara que recebe um rim recebe um rim na pelve lá no osso do quadril que é mais comum aparecer exames de imagem não sei porquê de receptores do que de doadores e uma vez apareceu um exame de um doador suprarenal suprarenal rim, rim, rim cadê o outro rim aí você vai ver se está na pelve porque tem muita variação anatômica tem rim que não sobe o rim ele é formado na pelve no embrião e tem que subir para o abdômen às vezes não sobe às vezes sobe os dois para o mesmo lado aí vai olhar na ficha do cara para ver se tem alguma informação porque esse cara não tem um rim e ele tinha sido doador mas a suprarenal fica isso é bem bacana porque mostra que a imagem tem um grande poder mas se eu souber outras informações me facilita muito a vida me facilita muito bom e o que acontece esses rims eles têm uma divisão que raiva disso eles têm uma divisão entre área interna e externa deixa eu apagar tudo isso aqui porque já está pronto aqui vocês não precisam ter eu falando é só olhar olhar e ver como o pessoal fala eu olho e vejo não precisa ficar falando deixa eu apagar isso aqui que agora eu valorizo eu meu tempinho aqui com vocês o que acontece o rim tem uma parte externa dele e essa parte externa do rim que é mais escurecida mesmo é o tal do córtex renal córtex renal é no córtex renal que acontece o processo de filtração renal é onde estão os corpúsculos renais é o comecinho do néfron está na massa cortical só o córtex consegue filtrar tem mais ou menos um milhão de néfrons cada rim não é um milhão é um milhão duzentos e poucos mil um milhão vai um milhão de néfrons cada rim néfron é estrutura funcional é o que vai fazer a filtração reabsorção secreção esse córtex renal que está externo deixa eu fazer um destaque nele de amarelo aqui só para para destacar ele do resto ele está aqui por fora o córtex renal está aqui por fora amarelo clarinho aqui só para destacar tá aqui essa imagem só para vocês entenderem a composição porque quando faz uma tomografia dá para ver bem essas divisões a ressonância melhor ainda e a gente já consegue depois navegar um pouquinho para as doenças esse é o córtex renal a parte interna do rim vem de miolo vem de medula essa parte interna do rim então a medula eu vou deixar ela vermelhinha aqui essa aqui é a medula renal que é medula que é medula porque começa a ter uma nomenclatura muito parecida as coisas que às vezes você fica na dúvida se é a mesma coisa se não é a medula que está por dentro ela está separada em frações ela não é algo homogêneo não é uma única medula eu posso ver que tem partes tem uma medula aqui depois tem outra tem uma medula aqui vou contornar tem uma parte de medula aqui aí tem outra parte de medula aqui e assim por diante o que acontece o córtex ele invadiu a medula e fracionou a medula em porções então nós temos projeções do córtex aqui vou fazer até em verde o córtex se projetou aqui e aqui é outra projeção do córtex e aqui é outra projeção do córtex projeção do córtex projeção do córtex quer dizer que as projeções do córtex fracionaram a medula em pequenas porções essas projeções do córtex são chamadas de colunas renais colunas renais e com essas divisões a medula ganhou um formato a medula que seria o miolo inteiro sendo cortada pelas colunas essa medula ganhou uma forma piramidal quer dizer que a medula renal é a mesma coisa que pirâmide renal então pode ser usado isso é a medula do rim ou é a pirâmide renal medula por estar dentro pirâmide pelo formato pelo formato e o que acontece como toda boa pirâmide nós vamos encontrar uma região de ápice base a base de todas as pirâmides ficam voltadas pro córtex então aqui a base está voltada pro córtex aqui a outra base está voltada pro córtex e assim sucessivamente a base da pirâmide está voltada pro córtex agora o que acontece só pra gente entender microscópico o néfron está aqui o comecinho do néfron está no córtex o néfron aí o néfron vai ter uma sequência de túbulos contorcidos uma tal de alça outros túbulos contorcidos e aí o finalzinho do néfron vai chegar na ponta da pirâmide quer dizer que se eu pegar a pontinha de uma pirâmide e olhar pra uma ponta de uma pirâmide aqui eu vou encontrar um monte de buraquinho que é o final de diversos néfrons quer dizer que por esses buraquinhos é que começa a pingar a urina então a ponta das pirâmides elas devem estar encaixadas em estruturas que vão coletar e transportar essa urina pra fora que é o sistema coletor tá bom a ponta da pirâmide por ser cônica aqui dá pra ver bem ela é cônica ela é cônica ó ela é cônica a pontinha da pirâmide chama papila renal papila renal e cada papila renal vai se conectar a um sistema coletor esse sistema coletor ele é convergente então ele começa a múltiplo e termina num único ponto ele vai convergir pra um único ponto é o sistema chamado pielo pielo calicial pielo quer dizer pelve calicial vem de cálices ah lembrei professor é o cálice menor cálice maior pelve renal exatamente esse é o sistema pielo calicial como que é esse sistema ele é bem facinho assim tem uma papila vou pôr aqui o P de papila aí vem outra papila aqui tem outra papila aí tem outra papila aí tem outra papila e tá bom de papila aqui fazer mais uma só vai essas papilas devem encaixar nos cálices chamados renais menores menores se é um sistema convergente vai começar de vários pequenininhos e terminar num grandão os cálices renais menores eles encaixam nas papilas aqui ó então vai ter um cálicezinho assim ó isso que chama cálice vai parecer um cálice ó aí vai ter outro cálice aqui aí vai ter outro cálice professor quantos cálices menores tem? contaram tá tem mais ou menos de 16 a 20 cálices renais menores no rim aqui mas até agora não convergiu em nada né se tem 16 cálices tem 16 papilas cada papila tá fazendo xixi não convergiu tá aí o que acontece esses cálices menores se reúnem pra formar os cálices renais maiores então vamos juntar os cálices menores então se eu juntar esse menor com esse menor eu formei um cálice agora maior se eu juntar esse menor esse menor eu formei um cálice maior agora já convergiu de vários menores eu posso ter menos cálices maiores os cálices renais maiores eles vão convergir eles vão se juntar pra formar a pelve renal que do latim pelve é pielo ah por isso que tem a pielonefrite nefro rim pielo pelve pielonefrite então juntando o cálice maior com outro cálice maior eu tenho uma estrutura bem dilatada que está reunindo toda a urina do rim que é a pelve renal e a pelve renal ela sofre um estreitamento brusco brusco logo no comecinho do próximo órgão que vem aqui que é o ureter em urologia esse ponto aqui é um ponto muito famoso chama junção junção do ureter com a pelve renal é uma junção uretero uretero pélvica que o urologista chama de jupe junção uretero pélvica porque que ela é famosona na urologia já sei Leandro porque quando eu tenho precipitados aqui de oxalato oxalato é uma substância que tem no café chocolate refrigerante escuro verduras muito escuras pode precipitar oxalato fosfato de cálcio esturvita quando começa a precipitar começa a formar pequenos pequenas pedras são as litíases agora no caso renal e a litíase ela pode vai concentrando vai concentrando ela não é uma bolinha assim a gente fala que é uma bolinha tudo parece e leva a crer que quando isso aqui rola pra cá e entope você entupiu 100% fechou não ela não é uma bolinha se a gente fizer um corte aqui assim transversal a jupe é assim só que a pedra às vezes é nesse formato assim então às vezes desce urina aqui pelas laterais ela não é formato esférico certinho bom então eu já falei o fim da piada quando forma a litíase aqui o principal ponto de obstrução é na jupe na jupe a junção ureteropélvica vamos continuar a desgraça quando a jupe obstrui o rim continua filtrando e ele continua filtrando ele continua mandando líquido para o sistema pielocalicial só que esse líquido não consegue drenar mais não consegue descer e aí vai acontecer o fenômeno chamado hidronefrose na hidronefrose essa pelve dilata os cálices renais dilatam e a massa do rim começa a diminuir perder espaço significa que quando você está fazendo o exame de sequência no abdômen você vê um rim com hidronefrose você sabe que o ureter está obstruído em algum lugar eu não estou dizendo que hidronefrose só acontece por pedra pode ser torção do ureter tumor de ureter de próstata você pensar assim se o paciente tem hidronefrose ele tem bloqueio de fluxo o fluxo dele daquele rim está ruim daquele rim está ruim professor mas ele está urinando normal porque o outro está trabalhando que nem um maluco para compensar porque com o rim só você consegue manter o volume urinário paciente quando tem oligúria você pegar um paciente com oligúria que é a diminuição do volume urinário ele tem algo sistêmico ou comprometimento dos dois rins porque se um estiver funcionando não dá oligúria um rim é compatível com o volume é só pensar no transplantado e o doador cada um tem um rim funcionando tá então vamos ver se a gente encontra agora aqui na figura que fica mais estreitinho deixa eu pegar aqui um cálice menor outro cálice menor aqui encaixado outro cálice menor outro cálice menor e agora aqui nesse ponto deixa eu fazer de azul aqui eu já tenho a formação de um cálice maior aqui eu tenho a formação de outro cálice maior e quando esses cálices maiores se juntam essa é a pelve onde vai se estreitar para formar o ureter tudo bem? tranquilo? ótimo bom outra parte importante desse rim é justamente essa região medial aqui a região medial de cada rim isso aqui vai ser muito bom para para avaliação de imagem depois em corte transversal não se preocupe que na hora que chegar eu volto com a imagem a gente faz um pareado como chama a região medial do rim então está o rim aqui o rim tem aquele formato de feijão né e essa parte medial do rim essa parte medial do rim que fica voltado né para a coluna vertebral para o centro ela tem uma abertura aqui ó não sei se vocês lembram que eu falei toda a víscera maciça o rim é maciço ele tem que ter uma abertura como o pulmão tinha e essa abertura tem um nome vocês lembram? como é que chamou? o nome de uma abertura em uma víscera o senhor chama hilo perfeito no caso aqui é o hilo renal e o que vai passar pelo hilo renal pelo hilo renal vai passar a veia renal a artéria renal e a pelve renal necessariamente nessa mesma ordem de frente para trás primeiro a veia atrás da veia artéria e por trás de todo mundo a pelve o chamado VAP para lembrar veia artéria pelve a veia renal é o mais anterior vem a veia renal aqui na frente a artéria renal está passando atrás da veia artéria renal e a pelve vai descer por trás de tudo aqui a pelve renal vai descer por trás putz professor por que isso é bom porque num corte transversal você sabe que o tubinho mais da frente é a veia o tubinho do meio é a artéria e o tubinho atrás de todo mundo é a pelve outra coisa importante aqui dá para ver bem essa imagem do Netter é muito clássico veia artéria e pelve uma outra coisa que dá para perceber bem isso vai ser muito importante notar como a veia cava inferior recebe as veias renais olha só e a veia cava inferior está do lado direito da coluna isso faz com que a veia renal direita seja uma veia isso faz com que a veia renal direita seja uma veia curta e a veia renal esquerda é uma veia longa e a veia renal esquerda passa na frente da horta passa na frente da horta aqui está a horta por um outro lado deixa eu ver se eu tenho o outro lado aqui eu tenho o outro lado mais ou menos aqui eu tenho o outro lado aqui o outro lado por um outro lado a horta como assim por um outro lado a horta está mais à esquerda da coluna isso faz com que a artéria renal esquerda seja mais curta enquanto que a artéria renal direita seja uma artéria mais longa e a artéria renal vai passar por trás da veia cava a veia passou na frente da horta e a artéria renal passa atrás da veia cava os vasos tem tamanhos diferentes então de novo só para o professor não peguei aqui do lado direito do lado direito a veia renal é curta mas a artéria renal é longa tudo bem? porque ela atravessou o outro lado é o oposto o outro lado a veia renal é longa e a artéria renal é curta isso vai ser interessante e o nosso ureter o nosso ureter descendo bem na frente desse músculo que é o músculo psoas maior psoas maior então ele vai ficar aqui até eu consigo fazer um desenho bonitão para vocês vou fazer aqui num corte você vai ver a lombar aqui assim esse eu já ensaiei esse aqui já fiz bastante na minha vida de desenho aqui está a lâmina aí você vai ver aqui o psoas maior assim o psoas maior no corte ele vai ficar aqui do lado do corpo da vértebra aqui o psoas maior vai estar o outro psoas nosso filé mignon contra filé está aqui que é o ereitor da espinha vou até marcar aqui ereitor psoas psoas estão vendo um corte transversal aqui na frente vai descer o ureter assim o ureter vai descer na frente desse psoas um corte transversal aqui ficou o ureter o ureter isso aqui é um esqueminha se eu fizesse um corte aqui assim bem isso tranquilo ok por que aqui não é aqui é aqui cadê ok sim dúvidas traumas não então povo já que a gente tem aí um tempinho eu vou adiantar uma coisa para vocês tá que aí lógico o ureter a gente vai continuar vendo na pelve aí vai acabar vendo na quinta bexiga aí no caso pelve masculina pelve feminina que tem relações de órgãos diferentes mas eu vou adiantar um esqueminha para vocês que é esse aqui ó da horta e os seus ramos tá aqui por conta da angiorresonância da angiotomografia cirurgia minimamente invasiva tudo desobstrução via cateterismo a horta os ramos abdominais da horta tem um tem um um sistema para a gente entender a sua ordem quem é quem tá primeiro ponto algumas artérias que saem da horta são pares tem a direita e esquerda como a renal é um é par a que vai para o testículo é par que vai para o ovário é par alguns vasos são ímpares com a mesentérica superior só tem uma mesentérica inferior só tem uma então eu vou fazer o seguinte ó de uma forma bem produtiva nós fazemos assim ó qual é a sequência de vasos que saem da horta abdominal primeira coisa é eu contar assim ó que a horta ela entrou no abdômen pelo hiato aórtico que é aquela abertura do diafragma e essa horta vai estar aqui ó descendo pelo hiato depois do hiato óptico descendo na frente da coluna vertebral e ela vai terminar se dividindo em duas grandes artérias onde ela se divide na altura de L4 quem ela forma nessa divisão artéria ilíaca comum direita e comum esquerda então aqui a esquerda Leandro pelo amor de Deus e aqui a artéria ilíaca comum direita então esses são os ramos terminais e nesse caminho nesse caminho agora vem o sistema os primeiros ramos são ramos pares tem dois são as artérias chamadas de frênicas frênicas inferiores as artérias frênicas inferiores há muito tempo atrás eu acho que esse nome não perdurou muito mas agora na modernidade eram mais as pessoas antigas aquelas pessoas que falam botão aórtico aqueles nomes bem ultrapassados tipo rótula eles chamavam essas artérias frênicas inferiores dos chifres do diabo mas por que isso então vamos pegar a horta aqui porque essas aqui são as artérias frênicas inferiores a horta deixa eu pôr aqui a horta tá aqui a horta desce eu já tô vendo as artérias frênicas inferiores e aqui as ilíacas divisão das ilíacas então essas artérias aqui que vão para o diafragma por baixo são as frênicas inferiores como se fossem dois chifrinhos da horta subindo tá vou marcar aqui artéria frênica inferior esse é o primeiro ramo da horta abdominal bem na sequência sai uma artéria muito calibrosa mas curta que logo se divide e nós sabemos quando a artéria é curta calibrosa e se divide ela ganha o nome de tronco e esse tronco chama tronco celíaco tronco celíaco porque celíaco porque a cavidade abdominal no embrião chama cavidade celômica e essa é a grande artéria do abdômen tronco celíaco o tronco celíaco é esse tronco aqui que já dá pra ver que ele é esquisitinho porque ele está trifurcando ele vai dividir em três ele vai dividir em três tronco celíaco agora vamos fazer um exercício de conectar as coisas anatomia tem lógico tem que observar tem que decorar algumas coisas tem muita associação o tronco celíaco divide em três e ele está no compartimento supramesocólico pra quem que ele leva sangue preferencialmente supramesocólico estômago fígado e baço que são que são os três órgãos do compartimento supramesocólico como chamam as artérias que saem do tronco celíaco artéria hepática comum sai do lado direito ou esquerdo do tronco sai do lado direito do tronco artéria esplênica que vai pro baço e artéria gástrica esquerda então esses são os ramos do tronco celíaco agora o que é uma vantagem vocês marcarem o tronco celíaco ele está na altura da vértebra T12 nós temos que ir até L4 T12 nem tem muito Leandro T12 já vai vir L1 depois L2 3 e acabou T12 por que que eu estou falando isso porque em cortes transversais se você souber que é T12 você sabe que está saindo o tronco celíaco dali da horta depois do tronco celíaco vem a artéria mesentérica superior junto das artérias renais artéria mesentérica superior junto das artérias renais mesentérica superior é ímpar e as renais pares vamos dar uma olhada aqui aqui sai de um lado e do outro as artérias renais então aqui está uma artéria renal e entre elas saindo no centro da horta artéria mesentérica superior deixa eu só tirar esse traço aqui da horta que agora vocês já sabem onde está a horta bom qual é o nível vertebral das renais e da mesentérica agora a gente vai descer para L1 então isso aqui está na altura de L1 que vaso que vai sair agora da horta importante vai sair a artéria eu vou pular alguns vasos laterais lombares tanto faz isso artéria mesentérica inferior artéria mesentérica inferior que vai estar aqui mesentérica inferior agora vamos por percepção se aqui é T12 aqui é L1 e aqui na divisão final da horta é L4 você tem duas chances para tentar relacionar a mesentérica inferior com a vértebra ou é L2 ou é L3 qual que vocês acham que é? ah professor aqui está muito mais baixo está muito mais perto do final da horta do que lá perto da mesentérica superior então aqui é L3 mesentérica inferior sai na altura de L3 quem sai de L2 eu omiti para vocês não mentir eu omiti eu vou falar agora porque não é para o que vocês vão fazer fundamental tá se fosse na cirurgia seria são as artérias que vão para as gônadas ou para o testículo ou para o ovário então a gente fala artéria gonadal porque se for homem a gente troca para testicular se for mulher chama ovariana são essas aqui que são duplas tem de um lado aqui que está cortada e tem do outro que está cortado e elas vão descer o professor do testículo daí do abdômen lembra que eu falei que o testículo foi formado no abdômen e quando ele desce ele vai puxando a artéria junto então aqui a artéria vou por artéria gonadal artéria gonadal que está aqui a origem dela está aqui em cima na altura de L2 na altura de L2 tá essa artéria não é preocupante aí no exame de imagem putz você só vai conseguir ver ela como uma artéria substancial porque ela é bem fininha muito fininha se ele tiver algum desarranjo vascular alguma anomalia que ela tiver um calibre maior algum prejuízo de fluxo então esses são os vasos da horta e seus ramos e quando estivermos vendo cortes eu vou falar ah lembra T12 trunco celíaco L1 mesentérica L3 mesentérica inferior isso vai facilitar bastante a vida num futuro bem próximo perguntas dúvidas não aqui agora que eu vi o Edmar falou não agora já nem lembro do porque que ele falou não Lilo tal tá se vocês não tiverem dúvidas vou parar aqui a gravação vocês estão free até quinta quinta temos aula eu vou mandar uma mensagem lá pro pro